Cara, vou rachar muito mais rápido Rachar uma partida Depois você vê lá então, Anderiz Você vê lá no meu canal Por quê? Não sei se você editoi, não sei se você acerta a trave ou afim? Não, é que no meu eu Eu paguei pros caras aí É, você pagou pra trave e pra cima da tua bola Ou você entregou a trave na mão do Mu Pra que ele acerta Não, ele emprestou a roupa dele pro Mu vestir Falaram, sou eu galera, jogando ali Tô de costas, mas dá pra ver que sou eu, né? Dá a minha roupa Eles acham que o Mu deve jogar pra caralho, né? O Mu eu não acho O Mu eu tenho certeza que ele joga O Draco que não pode jogar, né mano? O Draco é mó gordão Pensei que ele carabola, mano Os caras são cuzão E não perdoa ninguém Meu Deus do céu, para de morrer É rank, rapaziada, é rank Não é emocionante Não, é bem-vindo Responde aí, responde aí Responde aí, responde o quê, meu querido? Me pergunte-me novamente Proteja o container biológico a qualquer custo Eu sou fechado a live já Eu entraria mais... Ó louco, cara Ó louco Eu acho que você participa da minha live uma vez Cara, você... Mano, você me ama, Draco É um cara muito legal É um cara muito legal Apesar de não saber acertar o travessão É, então... Mas é pra isso que serve o Mu Então, ó... Você vai ver o meu vídeo Opa, opa Apareceu aqui, ó Apareceu na garagem aqui, ó Mas será que eu vou mesmo? Mas será que eu vou mesmo? Ah, mas eu... Ó, você tá com o C4 aí, ô, Pati Puta, eu tô... Caralho, que vacilo Eu devia ter jogado nesse cara Vem cá, vem cá Ele tá de rapel Ele tá de rapel Não dá de cima Ele tá de rapel Não dá de cima Um outro desceu Ó, não vou IP pros malucos IBR, porra Galera aí, galera aí, ó Tem um que subiu ali De rapel E tem dois aqui na frente da garagem Acho que ele vai plantar o... Não, não plantou a Thermite, não Ah, plantou Ih, caralho, ó Eu não escutei não, querido Desculpa, tá muito barco, seu mic Eu tive, eu precisava de uma C4 aqui pra abrir essa parede Eu jogo aí Afasta, 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 afasta Ai, eu mudei o botão, peraí Ponto, olha eu levando aqui o de pé Ai, caralho, quase dei a cara na parede aberta ali Filha da puta, eu vou levar aqui o de gredo Ele tá lá atrás? Tem um cara lá, ó Sabe aquele spot da arvorezinha que fica bem no cantinho do muro? Puta, eu não consigo entender nada do que os caras falam aqui mesmo Acertei, acertei dois churros no cara, a gente tá no meio da grama Nossa, eu peguei, peguei o Thermite, peguei o Thermite Ah, de onde os caras... Ah, mano, de onde os caras me pegam, na moral? Tem um de rapel Nossa, eu não faço ideia de onde os caras me pegam, mano Rapel, rapel Rapel, rapel de ponta cabeça, isso mesmo Nossa, deu uma só na minha cabeça Não tem alguma câmera na grade pra vocês verem, se eles entrarem? Deixa eu ver Tem uma na academia com você Tem uma no corredor Não, tem não, Drizzy Ô, Drizzy, tem mais um Esse tava na janela da cozinha Não, Blackbeard é o que me pegou de ponta cabeça Ele tava de uma aranha na garagem Só tira a cara e espere ele entrar Nunca duvidei, Driz, nunca duvidei Ele tá dentro? Não sei, não, quando ele entrar você vai ver É container Aí, você viu? Putz, Drizzy, é Blackbeard, mano Evite que os inimigos protejam o container Porra Só ele matou Não tem como, mano Não tem como Eu tô de termite Pra estourar aquela garagem Caralho, mano O maluco fez vez Dá pra acreditar, mano Ata essa lá de tomar, mano É o Blackbeard Na casa É pica, mano É mais aquele spot dele Porque é só ele ficar Botando a cabeça E ele Esse vídeo não dá manefada No Blackbeard, né, mano Não, não é fada não Deixa eu jogar com ele também Muito forte, mano X1 contra ele não dá não, velho Maravilha O container biológico foi localizado E, Fink, você tá triste, Fink Não tem o que fazer Ah, Fink, não Não chore, não Afinco Não, não chore, afincão Não, não chore, afincão Eu me lembro Daquele afinco, moleque Que entregava o jogo Pra ferrar com Adolfo Esse afincão Entrecava o jogo Ele é o afinquinho Que entregava o joguinho O joguinho Quem saiu bem na pista Foi o seu amigo Pra entregar pra mim Vamos parar de usar o afinco Vamos, vamos usar o sério O sério vai tomar o seu cu, mano Quem ganhou com isso Pirata Toma um teste aqui, meu querido Foi o Draco boladão O Estério não mudou o alvo Que você que é o piratão Mano, mano, mano Pirata, é batalhão Ele é batalhão É verdade, né É batalhão É batalhão O sonho do Estério é ser promovido O que seria? Caralho Mano Tá, mano Tá, mano Tá, 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 tá Tem um cara caído não Meado naquele buraco Que tem na parede Pra atividade não na cara Tá mirado aqui em mim? Tem um cara ali naquele buraco Peguei Porra Opa, passou ali ó Passou no buraco ali ó Lá, tá lá Será que tem alguém dentro, mano? Tem dois dentro Outro Nossa Mano Tá de brinques Caralho Ele ficou com raiva dela, mano Pegou esse cara E depois ó Voltou Carregou E meteu a bala na cabeça dela Mano, mano Tá de brinques Tá de brinques Tá de brinques Acho que... Ah, eu já sei porque eu não to matando muito É por causa da skin da arma Deixa eu trocar Deve ser, mano Para de... Para de me boicotar, Idris Tu filha da... Ó, vocês podiam fazer o bagulho de pulso e... E bench, né mano? Puta, essa maneira Queima o Thermite? Queima o Thermite Iria ser lindo Eu queima o Thermite com multisão Que bonito Você liga para caralho Então Aqui, eles vão respawnar agora Com certeza Nas docas E no canto da rua Certo? A gente não consegue... A gente não consegue, Tris? Caralho Porque isso aqui, poxa Por cima Eu acho que pra... ... Ah Arame farmada, ok Galera, eu tô digitando aqui porque o Drizzy não tá em live, né? Que foda. Eles sabem, né, também. Não, mas eles não. Os caras tão jogando, pô. Vão parar pra ler o chat e tudo bem. É Blackbeard lá. Blackbeard, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Consegui o Drizzy pra buscar alguém ou não? Não consegui. O primeiro que apareceu foi o Blackbeard. Não consegue, né? Foda que é isso, mano. É sempre bocão no Blackbeard, velho. Sempre bocão. Tem o bocão master nele. Tiro de Glazer, foi impressão minha. Tem que estourar a parede aqui de novo, mano. Eu estouro. Ó, pegou o rapel aí de novo, mano. Afasta. O Blackbeard pegou o rapel aí de novo, mano. Cuidado aí, mano, que aquela hora ele levou três, mano. Arregando munição! Acho que eles não estão conseguindo abrir por causa do meu mute. Eles não tem nada pra destruir, só o Twitch. Fica só olhando pra ver se não vão mudar o caminho da Twitch, mano. A única coisa que eles tem lá pra destruir é a Twitch. Sim, mano, não tem mute nenhum teu ali, mano. Tem. Eles só podem abrir, é. Tem. Nossa, quase matei a Twitch, mano. Nossa, quase dei bocão. E tem um. Emociona. Tô demorando. Peguei um, eu acho. Matei alguém? Matei, não matei. Chegou a matar o que tinha caído? Tem um cara lá no fundo mirado, mano. Matei, matei. Matei o Blackbeard. Nem dá três. Quase morri, velho. Nossa, não morri. Ah, eles tão tentando. Eles tão tentando fazer... Passar pelo meu mute, mas não consegue. Pô, fora que a gente matou todo mundo. Só não morre o Thermite, né, mano? Que ódio. Vai vir num percozinho, certeza. Bebei, trouxa. Reponda o munição! O Thermite correu. Ele vai plantar embaixo da cozinha aí. Pulo? Quer que eu pule? Não, é que tem um no fundo, mano. Se eu pular, eu vou morrer. De novo. Meu mute tá fudendo ele. Ó, tá colocando o Thermite. Quer que eu pule? Quer que eu pule ou não? Tá colocando e tirando. Você que sabe. Ele tá colocando agora. Matei, matei ele. Matei ele antes de ele estourar. Vou morrer. Mas já era, já. Tá aqui do ladinho aqui, ó. Relaxa, só fica aí. Na esquerda ou na direita da garagem? Na direita. Ele tava na direita da garagem. A Ashe meadíssima. Ele não pode mais entrar pela garagem. Só fechar as portas. Espera aí. Fecha essa porta aí, ó. Pô, já fechei. Eu tô marcando. Pode tirar a cara, pode tirar a cara. Só atira a cara e volta. Ela tá meada. Voltei. Ela tá meada, tá meada. Tá com menos de meia vida. Tá na escada ali, ó. Tá na escada. Se vocês quiserem eu marco. Mandou a Ashe aí. Mandou a Ashe na parede. Tá dando a cara. Entrou. Desceu. Só mais 15 segundos. Vai ter que entrar por aqui. Faltam 10 segundos. Restam 5 segundos. Protônio de um combate biológico. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Meus multis. Fala tu. Fala tu. Nossa, mano. O range do mute tá muito gigante, né, velho? Um mute só pegou tudo aquilo ali. Pegou as três paredes. Nossa, mandou muito bem, velho. Tinha dois, pô. Tinha dois. Não, naquela... Naquela... Da Jater ele só tinha um, mano. Pelo menos agora no final só tinha um. E ele não conseguiu estourar, não. Ah, tá. Só se ele tinha matado. Foi muito foda essa. Mandou muito bem, velho. O Drizzy tá agindo estranho. Acho que ele tá em... Tá em cárcere privado. Drizzy, se tiver precisando de ajuda, mata alguém. Help. Help. Não, gente. Tá tudo bem. Ó, Drizzy. Se você tiver... Se você tiver... Se você tiver... Faz um... Faz um rabo de cavalo aí. O rabo de cavalo me senti muito viado agora, mano. Nossa. Rabo de cavalo. Rabo de cavalo. Caralho, é verdade. O Drizzy tem um rabo de cavalo, mano. Caralho, é o que? Caralho, é o que? Eu acho que você é samurai, cara. É, é samurai, porra. É, é safadão, caralho. Coque. Ele tem coque. O Drizzy tem coque de viado. Pô, você não vai assim no evento, não, né, Drizzy? Ah, mas eu vou. O que? Ele tá louco pra ser chamado de mage gorda. Posso falar uma coisa aqui? Não, 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 não. Ó, mas só um sincero. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Fica meu amigo, mano. Porra. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Ficou foda-se. Ficou maneiro mesmo. O Drizzy, Drizzy teve culhão pra fazer. Eu tô nessa luta aí e não consigo. Eu fiquei um ano sofrendo com essa porra de cabelo. É muito difícil, mano. É muito difícil. Ficou da hora. O meu agora é que eu tô conseguindo, velho. Talvez o meu fique agora. Eu vou ser o maid esquisito. Quase perdi a namorada, que é parecendo um coqueiro. Fica ajuda aqui. Eu uso a boneta pra ir tomar banho... Ô, trouxa! Tomei com o Cocão aí. Porra, touca no calor, fica. Porra! Tá calor nenhum de platINS lá, Drizzy? writersa Überrolded? É, não, hoje não, porra. A até semana passada tava. Está chupando droga? Vai lá. Está chupando droga! Está chupando é piroca mesmo! É... Caralho, velho! Eu tava frio aqui, mano. ains米ados na explosão! Ahhhhhhh Eu achei que... Tem um, eu to tentando pegar ele Nossa, não tinha ninguém por ali Passou duas vezes na minha mira Eu não consegui pegar, eu não queria gastar a chance Quardas crianças em time, tem a Frost A Frost dando quardas crianças e a Valc tá dando close Ah, deu um tiro na casa Não fica os 3 ai não, mano Juntei assim Vai ter que rebolar Ah, matei, deitei um e a do banheiro me pegou Banheiro me pegou e deitei uma mina atrás do armário A Frost morreu A Valc tá dando close e a gente tem um embaixo Tem um quarto de crianças, vocês levaram a Frost? Tem um quarto de crianças Tem um deitado atrás do armário na suíte E tem uma no banheiro Esse ai, ta deitado ali Ta deitado exatamente ai, Gump Mas o do banheiro me pegou, mano Dois no banheiro e um na suíte 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 Ai, o cara deitou, Gump Gump está no chão Estério, come aí, come aí Gump segura ai, estanca, estanca Gump, estanca Que o Estério tá mirando ai Agora só vamos louco, só vamos louco Volta lá e salva o brother Fica tranquilo que o Estério tá dando cover no corredor É Estério, o cara tava atrás do guarda roupa Estão dentro do banheiro e atrás do guarda roupa Atirou no speed ai Fica ligeiro Tava dois andando no quarto agora Tava um na frente do sofá e um andando no closet Estério levou mais um Nossa Boa Inimigos neutralizados, aliados venceram Mano, dá um ódio morrer assim É porque você morreu instantaneamente Mas pro cara, ele ficou olhando duas vezes pra cabeça do maluco E na câmera dele deve ter morrido extremamente O cara apareceu Quem pega o pixel tem uma vantagem muito fodida Pelo, faz bagulho agora pra queimar Ah, não dá pra apoiar a garagem Switch Master mesmo? Melhor né O melhor É Essa aqui Alguém tá com um escudinho? Drizzy, manda um live na salve Manda um salve na live pro clã do menino ai Eu não sei se o clã dele é o speed ou o clã é Gamp Fran fora, vamos salve aí Gamp Montar barricadas na sala pra proteger o container biológico Mas que as mortes para os colegas Drizzy, e agora que é da semana você pegou 500 mil inscritos, meus parabéns hoje Pô, muito obrigado, ô Ô, Afinco Eu tinha esquecido o seu nome, quase que eu não lembro Valeu aí Imagina com um milhão, Afinco Caralho, ô Quem se medo já tá assim, se medo da puta Imagina com um milhão Eu vou botar aqui, ó Apelido Cusão aqui Ô, Afinco Quando que a gente vai sair pra comer, mano? Eu gosto de comer É, Afinco Seu pra jogar futebol esses dias aí com os amigos de verdade dele não te amou também Não, mas aí é que se foram O cara fica bom, o cara fica bom O cara fica bom aí, porra Eu gosto Gente, esse negócio do caminho Ai, sai daí, sai daí, Pikachu Sai, hein? Pior que uma pessoa comentou lá no meu vídeo Eu chamo o Drizzy pra cima da minha vida Eu falei, só se eu vou passar a bola E a BlackBid, você tá naquela casinha lá Não da cara na janela É, pior que eu falei isso mesmo Ai, ai, eu sou muito engraçado mesmo Isso aí foi o time, eu concordei Você viu, quem entregou hoje fui eu Eu que te entreguei a piada Rodou as câmeras, vamo... Nossa, será que ele... Olha uma das câmeras Tá brincando de passarinho Será que dá pra usar pra marcar a câmera? Um dia dá, né, mano? Aí escondi a câmera Olha lá, dá, 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 dá Aí, nossa, nunca ninguém vai achar essa câmera Caralho, olha isso Eita, porra Aí, cuzão Câmera do cara lenta Levei um cara que tava ali na casinha Ah, neguei BlackBird Tá que patente aí, já trezei Na... Na Dimitra eu tô platinando dois Aqui na BR eu comecei a jogar hoje Levei dois aqui e morri Tem um, tem dois Eles tão lá no fundo Tem trapecagem de longe Pega aquela câmera da árvore Que dá pra marcar os caras pra ti Tá, deixa eu ver Dá pra ver eles, mas dá pra marcar É só deixar onde ela tá É, vai movimentando e segurando o X Passou por mim aqui mas não consigo marcar ninguém, gente Sou idiota Olha lá, peguei, peguei, peguei Hummm Tô marcando um deles, olha Tem dois que eles já Tô marcando um Vai, vem pro corredor que a gente não te troca Vai, vem pro corredor que a gente não te troca Deu a volta, hein, deu a volta Por que eu não tô conseguindo mais subir essa porra? Pô, fiz minha parte, hein, time Tô contando com vocês Ele fugiu porque eu tava marcando muito ele Ele não consegue achar a câmera Olha que vontade, olha que vontade Fiquei no pintinho Fiquei no pintinho Fiquei nos dois centímetros do menino O cara emocionou com a câmera da árvore Ó, tem drone Tem drone no corredor aí entre os quartos Desceu pra sala Ali é mute Os cara tão desesperado Desesperado Eles não acham a câmera Eles tão ficando bolado Ó, os cara tão lá fora, então os dois lá fora, ó Eu peguei os dois aqui na câmera agora Tô boladão Eles vão trocar de lado, eles não tem chance de jogar Com um mini ratinho Mini ratinho Ele tá de goleta E com óculos espelhadinho Óculos espelhado Que se chama Juliette Juliette Quem tem um óculos desse É profissional no poquete Nossa, tem muita gente agora indo lá no canal do estéreo Xingando ele Ó, subindo aí, subindo aí, subindo aí É, lógico Eu acho que os caras que usam Juliette tão felizes Ai, tio Tu tá ligado que o bagulho aqui é louco É tipo uma piranha Que nem ninguém Que nem ninguém É um óculos boladão É boladão Qual era esse graça? Quinze segundos Resta um agente nível Volta um Tá explotado aqui, ó Tá explotado, é marretão O tempo encerra em dez segundos Tchitibichess Uau Muito lindo Muito lindo Tchitibichess 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 Tchitibichess